Profit Informática com uma super opção de pacote e esse vem com DVD, né Sazar? É isso mesmo, com 3 anos de garantia, sendo o primeiro de peça mais dois de mão de obra. Esse é um Atlon XP 1.7 com DVD, monitor de 15DLG, o Windows, o pacote com 20 programas, mais a impressora, estabilizador e a mesinha por apenas R$ 2.369 a vista ou R$ 0.24, R$ 167. Agora tem outras configurações também. Só ligar a configuração que você quiser, você vai comprar. Avenida Nova Cantareira. Número 608 em Santana, telefone 6950 0757. Profit.